Música A banda Olossujos animou novalimenses e turistas em um show no hall da prefeitura E não é de hoje que a banda se apresenta no carnaval de Nova Lima Esse amor pela festa nasceu há 23 anos O Olossujos surgiu na deficiência da terça-feira de carnaval Na terça-feira de carnaval não tinha nada em Nova Lima Aí para suprir essa ausência de música a gente criou o Olossujos E por que o nome Olossujos? Em 93 a evidência era o Olodum E o Sujo do Bloco do Sujo Olossujos, Olodum, Bloco do Sujo A banda Olossujos conta com 16 integrantes, filhos de Nova Lima E de acordo com um de seus fundadores Se apresentar na cidade tem um significado diferente Fazer o carnaval de Nova Lima significa estar vivo E mostrar para Nova Lima tudo que é de bom De musical em Nova Lima Nova Lima tem muitos talentos E a banda ela toca de tudo? Timbalada, Olossujos, Ivete, Sangado, Claudinho Tudo, sofrência, tudo que está na moda a gente toca Então você mostra para a gente um pouquinho agora desse som? Só se não quiser Olossujos! 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 Obrigado.